Fala galera, meu pvp aqui para mais um vídeo e hoje estamos trazendo para o canal mais um gameplay e a minecraft, mano, já nasce com aquele creeperinho ali ó só vou fazer um vovinho aqui porque né, começou ruim ninguém viu eu passo por aquilo ai e nem... pronto bom, isso aqui pode ser uma nova série né é a primeira amiguita que mais a gente não está e eu sei que a sexta-feira é um sábado para gravar mais um vídeo e eu sou assim né, um vídeo aleatório ou dois e um no sábado só que eu sou dessas indo para o lado pronto, acho que é isso agora vamos fazer alguma coisa para mim eu nasci num lugar bem legalzinho, coisa e tal e eu quero morar dentro tipo, fazer uma minha casa e tal eu quero muito o canal dessa coisa está tão longe depois eu vou lá pegar em off porque né, tem que evoluir em off porque se você ficar com o mundo parado ai né inteligente série não continua porque eu tenho que evoluir vai ter mod? talvez porque esse é 14.2 eu não tenho mod para 14.2 já falei numa velocidade aqui né acho que vai ter uma casa no meio do lado do rio não sei porque mas eu adoro madeira de carvalho escuro não sei porque eu posso ter um esconderijo onde eu guardo as coisas inúteis uma mini casinha na montanha onde eu guardo as coisas inúteis e e a casa está aqui ó pode ter um lugar para as coisas inúteis vou pegar aqui e a casa e a casa e o que eu não tenho que ver já eu gosto da filha de filha de filha de laranja e a gente vai pegar aqui pronto resolvido Agora vamos fazer a madeira, vou deixar sobrando cinco, pei, pei, vou fazer logo uma porta e também Meio bloco, eu vou entender por que, meu chato tá aqui, vocês vão morar dentro de um buraco, porque eu sou assim, é pra ter feito uma porta Ficou super igual, opa, vi leva aqui ó, aqui tem um lab bonito, só te correr da plantinha Já que eu spawnei aqui, certamente eu iria pra ilha mais próxima Resumidamente vou fazer uma ponte, daqui pra ali, eu poderia fazer bem aqui em cima do spaw Porque o carro vai filitariamente afundar Talvez eu use só uma textura, ou não, pelo menos coloque pra salvar os itens do inventário Olha aqui, coisinha Pronto Ai Tá, vamos construir, talvez eu acelere a partir do vídeo se o KineMaster estiver né, porque eu só uso o KineMaster Pronto Todo mundo adorou a nova intro Que eu fiz Acabou já Que miséria Ai Ai, ainda tô tão longe daquilo ali Será que eu faço a casa aqui mesmo? Talvez Enquanto vocês vão deixar isso aqui que foi Eita Vou fazer mais doze porque É Se o meu cachorro começar a latir, não liguem porque ele tá aqui do lado Se o meu celular tá ficando louco, também não ligam Não Não Tô gravando Sai Tô gravando, depois tu vem Tô gravando, depois tu vem Tchau Tchau Para Tchau 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 E tem Tchau Tchau Acho que isso aqui não, mais um pouco Afinal o mundo é meio fácil Faço aqui quantas De largura eu quiser Acho que esse vídeo vai ser Uma nova série Pronto Agora eu começarei a construir Nossa, eu tinha tudo na madeira Pronto Quero que vocês comentem Vocês precisam fazer Quatro coisas ou cinco Se inscrever Uma Dá like Duas Compartilhar Três Dá like Se inscrever Compartilhar Comentar E o favorito Se gostar Muito Essas coisas vocês não fazem Isso me deixa triste Sério Vocês me deixam triste Desse jeito Ai, não dá pra terminar Ai, tá aí Dá pra ir Aham Claro, tia Aqui eu vou deixar um espaço Pra que eu vou fazer uma coisa Pronto Acho que vai ter no mínimo Uns dois andares Cada um com três de altura E o tacho E o tacho E eu só devo ir pular na água Pra construir Ó Por isso eu queria fazer um buraco Porque não ia ter como Tá ativado Chegando Eu tô tipo Super Ferrada Porque eu não tenho nem casa Como é que eu vou me proteger Dos mobs Comentem, gente Sério Vocês Vocês já querem me ver feliz Então comentem Se vocês me querem ver feliz Se vocês não querem O problema de vocês Mentira Engraçado aqui Eu tô literalmente É Sem recursos Tchau Já apareceu o print Já apareceu agora Minha tia Você apaga o faixa a porta? Ai, que coisa linda Os mobs aparecerem Tá bom Eu não sei Eu vou fazer um vlog Sobre algumas curiosidades Minhas E Com uma tag Eu não tenho certeza O que eu iria fazer Mas Então galera Nós estamos com o comando da casa Isso já é muito bom É Mas galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se você curtiu Deixa o like favorito Se inscreva no canal Se você não for inscrito Comenta o que vocês acharam E fui Tchau